Em primeiro lugar eu queria pedir desculpas pra vocês que estão esperando ansiosamente pelo final verdadeiro de Super FNAF Nós tivemos um problema com a gravação do jogo que nós fizemos e estamos tentando recuperar ela Por isso eu peço um pouquinho da paciência de vocês, a gravação já foi feita, já foi editada Estamos tentando arrumar ela pra trazer pra vocês se tudo der certo amanhã Enquanto isso, salve leques de bom as notícias incríveis sobre o novo Five Nights at Freddy's Nem foi anunciado esse novo Five Nights at Freddy's ainda que o Scott Carlton insiste em colocar sete chaves Mas a gente, nós da comunidade Five Nights at Freddy's, somos ratinhos espiões Nós espiamos tudo que o Scott Carlton faz, nós sabemos cada movimento que ele faz Então nós já temos novas informações oficiais sobre próximos jogos de suas franquias E eu queria agradecer muito, esse vídeo não teria sido possível sem o Rafa Gamer Nosso repórter investigativo de Five Nights at Freddy's que enviou essas informações aqui hoje Muito obrigado, o link do canal dele está na descrição para você ir lá no canal do Rafa Gamer E agradecê-lo pela informação em primeira mão que eu vou dar pra vocês que é muito quente Isso aqui é informação quente Então fica até o final do vídeo que você não perde por esperar Five Nights at Freddy's oficial Se liga-me que eu vou te contar agora Vocês se lembram durante o período que precedeu a Ultimate Custom Night Qual que foi o principal meio de obtermos pistas e informações sobre o que estaria no jogo? Exatamente, dubladores A Ultimate Custom Night teve um grande número de dubladores participando E todas as vezes que os dubladores eram procurados por Scott Carlton Ele fazia isso no site Voices.com Que é um site mundialmente famoso por encontrar profissionais da voz Profissionais que dublam, que trabalham com a sua voz em filmes, jogos, qualquer outro tipo de obra E uma nova voz foi procurada por Scott Carlton no último dia 26 de fevereiro Mais uma vez, Scott está contratando dubladores para um jogo Sim, meus amigos Temos aí mais um personagem confirmado em Five Nights at Freddy's oficial Um novo personagem que tem as seguintes descrições Scott foi até o Voices.com e disse que ele está procurando um dublador para o seguinte papel O título do trabalho diz Jornalista lendo um blog Por enquanto nesse título é tudo o que está escrito E a descrição é a seguinte Na verdade é mais do que está soando Mas vamos ficar com esse título por hora Nesse papel você vai estar lendo o relatório de desenvolvimento de um projeto que falhou Esperando que quem quer que esteja ouvindo a sua gravação vai poder suceder, ter sucesso onde você falhou Deve ser lido sem muita emoção Mas com requintes de ansiedade, de frustração e também uma seriedade grave É muito importante que a pessoa que esteja te ouvindo entenda o que está sendo dito Temos aí alguém que basicamente vai fazer algum tipo de introdução Alguém que vai estar lendo o relatório de desenvolvimento de algum projeto E isso casa muito bem com robôs Animatronics, Five Nights at Freddy's Ela vai estar lendo esse desenvolvimento Explicando tudo o que deu errado E aí ela tem a esperança de quem que esteja ouvindo o que ela está dizendo Tenha sucesso Mais ou menos nesse sentido Eu fiz isso, isso, isso e isso Deu tudo errado Você que está ouvindo Não faça isso que eu fiz Faça outra coisa Talvez se você tentar fazer X ou Y vai dar certo Mas enfim Faça de outra forma Tenha sucesso onde eu falhei E tem duas coisas muito interessantes acerca desse trabalho A primeira delas é que nós estamos lidando com uma mulher Porque quem conseguiu o job Quem Scott escolheu para esse papel É uma mulher chamada Sarah Miller Cruz Que um dia depois Ou seja, o Scott postou num dia E já no outro dia ela foi escolhida para o papel Ela postou o seguinte do Scott Carlton No site Voices.com Foi muito bom trabalhar com você Espero que possamos colaborar novamente Em algum projeto em breve Isso foi feito agora nesse dia 27 ontem Então você já pode esperar uma nova personagem feminina Que muito provavelmente é uma cientista Que falhou em um próximo jogo de Five Nights at Freddy's E outra coisa muito importante que eu quero mencionar para vocês também É o número de palavras que ela falou Aqui na contagem de palavras Diz mil palavras Só para vocês terem uma noção Na época da Ultimate Custom Night Todos os animatronics que foram dublados Na sua contagem de palavras Estava lá escrito Menos que cem Todos os animatronics tinham uma contagem de menos de cem palavras E isso é natural Eles só falam uma frase ou alguma coisinha Depois que eles te dão o jumpscare Então menos que cem palavras Está realmente plausível Mas essa personagem não Essa mulher vai falar cerca de mil palavras Ela vai falar mais de dez vezes mais Do que qualquer outro dublador Da Ultimate Custom Night falou Ela vai falar muita coisa Esse monólogo dela Essa gravação que ela vai fazer É uma gravação muito grande Então você pode esperar muita informação nova Vindo para nós nos próximos dias Não tem como garantir que isso seja realmente 100% para um Five Nights at Freddy's Mas a probabilidade é muito grande Tendo em vista que o Scott Carlton Botou um monte de Five Nights at Freddy's Nos seus próximos projetos E também temos a certeza de que é para videogames Está ali na categoria da voz Então é sim para um jogo de videogame Não é para um filme, não é para uma animação É para um videogame Então as probabilidades de estarmos aí Vendo o nascimento de uma personagem feminina Provavelmente cientista Ou algum outro tipo de desenvolvedora Nova em Five Nights at Freddy's Está enorme Não temos como saber o nome da personagem Porque não tem ali E não temos também como saber quem ela é na história Se é alguém novo Ou se é um personagem que já conhecemos Quais são as suas teorias patota Eu quero ver quais são as suas opiniões Quem é essa personagem na sua opinião Deixa lá nos comentários E me siga no Instagram Arroba Renan Souzones Torne-se membro Link na descrição Também É nóis DesomeCE Música Música Modular Música 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 Música